Hoje recebi uma carta Dizendo que há tempo me ama E é segredo, não pode revelar Que esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Que esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu Esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim como um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem De usar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome por favor Hoje recebi uma carta Mas não sei quem escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo, não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será que me escreveu Quem será que me escreveu Esta carta assim sem nome Não é justo brincar assim como um homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem De pensar o sentimento Fazer um homem perder todo o seu tempo Pode escrever, mas põe o nome por favor Fazer um homem perder todo o seu tempo Amigo, vou te confessar Tô pra enlouquecer Tô bebendo todas pra tentar esquecer A mulher mais cruel que existe no mundo Uma bebe o tempo inteiro Só compra fiado Não cuida da casa Só pensa em viagens E todo o dinheiro Que ganho é pra ela Só chego em casa de madrugada E eu já nem durmo de preocupação Ela provoca, me xinga, me odeia Quanto mais ela pisa Aumenta a paixão Preciso dar um jeito A convencer meu peito A não sofrer por ela Quanto mais que eu tento Para o meu lamento Ele só pensa nela Fiz de tudo Fiz de tudo Mandinga Promessa Na missa Até acendi Vela Mas desistir Não tem jeito Não sai do meu peito Essa paixão Por ela Romério e seus teclados Amigo, vou te confessar Tô pra enlouquecer Tô bebendo todas Pra tentar esquecer A mulher mais cruel Que existe no mundo Uma bebe o tempo inteiro Só compra afiado Não cuida da casa Só pensa em viagens E todo o dinheiro Que ganho é pra ela Só chego em casa de madrugada E eu já nem durmo de preocupação Ela provoca, me xinga, me odeia Quanto mais ela pisa Aumenta a paixão Preciso dar um jeito A convencer meu peito A não sofrer por ela Quanto mais que eu tento Para o meu lamento Ele só pensa nela Fiz de tudo Mandinga Promessa Na missa Até acende Vela Mas desistir Não tem jeito Não sai do meu peito Essa paixão Por ela Preciso dar um jeito A convencer Meu peito A não sofrer Por ela Quanto mais que eu tento Para o meu lamento Ele só pensa nela Fiz de tudo Mandinga Promessa Na missa Até acende Vela Mas desistir Não tem jeito Não sai do meu peito Essa paixão Por ela A missa Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira tudo que vou receber Se chego tarde ela pega o pau Minhas razões ela não quer saber Tento explicar mas ela não me escuta E que sou filho da puta ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você É Frank Júnior A alegria total do forró Simbora! Se ela descuida eu fujo de casa e saio rastando as asas pra ela não me ver Vou pro boteco pra beber Vou pro boteco pra beber o atrasado No medo danado dela aparecer Se ela me pega me leva O tapa o meu bem quase me mata De tanto bater Os meus amigos conhecem o atrasado Os meus amigos conhecem o ditado Quem briga de casado ninguém deve se meter E é por isso que eu brigo desse jeito Pra não ver seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra manter Ela me bate pra manter a sua fama Mas depois ela me ama Do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse corpo apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Música 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 Bate meu amor pode bater Bate meu amor pode bater Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse corpo apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate nesse homem apaixonado E tanto te ama da nada Música 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 Voltei Voltei porque te amo e sempre te amo e sempre te amarei Música 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 Saiba que eu te amo e não me deixe mais Hoje eu não vivo sem o seu amor Sem você na minha vida eu não sei quem sou De repente o amor chegou dentro de mim Está no coração e o corpo padece Saiba que eu te amo, por favor, não esquece Com esta mulher eu fui até pra guerra Hoje voltei pra ficar com ela Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Sem você não sei quem sou Já tô indo à loucura Ah, eu te amo, vou correndo pra te ver Eu não vivo sem você Esse amor é uma loucura Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Sem você não sei quem sou Já tô indo à loucura Já tô indo à loucura Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Sem você não sei quem sou Já tô indo à loucura Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Ah, eu te amo, vou correndo pra te ver Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Ah, eu te amo, não sei viver sem esse amor Meu coração te entreguei, joguei a minha vida em tuas mãos Você destruiu meu coração Você não serve pra mim Não dá pra sentir que eu não te quero mais Não se muda que é melhor Pois outro amor do meu peito não sai Você não é capaz De jamais fazer alguém feliz Nem de sentir um grande amor Amor que você nunca deu valor Meu coração já tem outro amor Minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Alguém Que me faz sentir tão bem É com você, né? Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração te entreguei Joguei a minha vida em tuas mãos Você destruiu meu coração Só vocês! Meu coração já tem outro amor Minha vida enfim mudou Estou apaixonado por alguém Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração te entreguei Joguei a minha vida em tuas mãos Você destruiu meu coração Você destruiu meu coração Robério e seus pecados Robério e seus pecados Você destruiu seu coração Música Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou Robério a te esperar Você deixou Robério na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Dentro da minha garagem, telha de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai, eu já A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da visão Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da vizinha Só que o meu poçante tem uma linda carretinha Que eu uso pra vender coco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica entre os cofos, fica onde fora A minha vizinha é boa, da garagem eu vou cuidar Na porta o mato cresceu, deu jeito de cortar A bondade da vizinha é coisa de outro mundo Quando não uso a frente, usa a garagem do escuro Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Tô até trocando o óleo na garagem da vizinha Tira o cedo, põe a noite e também de tardezinha Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabei Um montão de mulher, sanfoneiro como dia O forró tava gostoso, era forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Era a poeira subindo, era aquele poeirão E o sarda não deixava o Zé água ao chão O Zé chamou o soldado, e o soldado chama o cabo O forró continuou, depois forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Ô, seu Luiz, diga, Fausto Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Era a poeira subindo, era aquele poeirão E o sarda não deixava o Zé água ao chão O Zé chamou o soldado, e o soldado chamou o cabo E o forró continuou, depois forró de cabarra Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder, forrózão lá do Zená Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pago Aquilo é que é forró, forrózão de cabarra Ô, seu Luiz, eu chamei você pra cá Porque pra mim você é o meu rei Ah, meu filho, muito obrigado Vai, rei, é só um homem lá de cima Só tem um rei no forró É você, Luiz É noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, na Via Ianguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudado como faz na estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Esses olhos reducentes que eu busco agora Se me chamar com desejos pra mim não tem hora E é por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite andando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Não se vai Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vai Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vai O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vai O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vai Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vai Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Valeu Carla Halle, um beijo no seu coração Fui Não se vai Não se vai Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vai Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vai Não se vai O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vai O nosso amor não é mais o mesmo, é melhor que eu vá embora Não se vai Não se vai Não se vai Não me abandone por favor Em nova vida vamos começar Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais E se me manda ir embora Eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio É ódio, é desejos, é sonho, é ternura Um canal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio E se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é ódio, é ódio, é ódio É ódio, é desejos, é sonho, é ternura Um casal que se ama Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio E se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Se você quiser levar Sandro Luxo até a sua cidade O telefone é 0XX11 228 6178 Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Depois que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora está tão triste Sente falta de você E quando olho na janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia que me amava E me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Agora é com você Meu amigo Wallace Vem! Aquela rua Não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou E aquela casa Não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sente falta de você E quando eu olho Pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença Satisfaz e me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava E me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Cabelos pretos Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Big writing Sua presença Desde a minha tol Veja Quinte Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço que ficou na lembrança Você foi a mulher mais linda Te conheci e eu não te esqueci Você foi pra mim, você deixou em mim Uma gostosa lembrança, me deixou esperanças De um dia poder te encontrar Você foi pra minha mulher, fiel companheira Com o seu amor eu viveria a vida inteira Mas você se foi Não esqueço as carícias e abraços de um amor verdadeiro E no teu braço me entregava inteiro Mas você se foi Tenho esperanças de um dia encontrar Pra viver tudo de novo Quero te amar Escreva uma carta Põe anúncio no jornal Me perdoa, você veré Eu só sei te amar demais Me perdoa Você foi o mais lindo dos casos Um gostoso abraço Um gostoso abraço E ficou na lembrança Você foi a mulher mais linda Que conheci e eu não esqueci Você foi pra mim Você deixou em mim Uma gostosa lembrança Me deixou esperanças De um dia Poder te encontrar Você foi pra minha mulher, fiel companheira Com o seu amor Eu viveria a vida inteira Mas você se foi Não esqueço as carícias e abraços de um amor verdadeiro E no teu braço me entregava inteiro Mas você se foi Tenho esperanças De um dia encontrar Pra viver tudo de novo Quero te amar Escreva uma carta Põe anúncio no jornal Me perdoa, você errei Eu só sei te amar demais Me perdoa Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria do meu coração E ele nunca mais sorriu E ele nunca mais sorriu Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me faz eu recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Levando a alegria do meu coração E ele nunca mais sorriu E ele nunca mais sorriu Chuva traz o meu benzinho Eu preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me faz eu recordar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Olha meu amor porque tem que ser assim Você é tão difícil por favor Liga pra mim Há muito tempo eu estou te paquerando E você não tá ligando Não me faz sofrer assim Olha meu amor porque tem que ser assim Você é tão difícil por favor Liga pra mim Há muito tempo eu estou te paquerando E você não tá ligando Não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro consertar Eu vou lhe dar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Olha meu amor Por que tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo eu estou te paquerando E você não tá ligando Não me faz sofrer assim Olha meu amor Por que tem que ser assim Você é tão difícil Por favor, liga pra mim Há muito tempo eu estou te paquerando E você não tá ligando Não me faz sofrer assim Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Meu bem, com essa chance Prometo o meu erro conserta Eu vou lhe dar um paraíso de amor Me dê um sorriso Por favor Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Me dê uma chance Não acredito em você Você finge, você mente Me dê uma chance Vou lhe dar só porque estou carente Vou lhe dar mais uma chance Mas só se me dá aquele beijo Com o cansaço, tá? Tá bom, eu vou te dar, tá bom? Tira logo a sua roupa Tira logo a sua saia Coloca um biquíni Vamos tomar banho na praia Tira logo a sua roupa Tira logo a sua saia Coloca um biquíni Vamos tomar banho na praia Tira, tira, tira logo a sua saia Coloca um biquíni, vamos tomar banho na praia Chegou na praia, não queria nem saber Já pulou na água, tá toda molhada, tô doidão por você Chegou na praia, não queria nem saber Já pulou na água, tá toda molhada, tô doidão por você Tô louco, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com o biquinho, todo molhado, eu vou deitar do seu ladinho Tô doido, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com o corpinho, todo molhado, eu vou deitar do seu ladinho Tô louco, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com o corpinho, todo molhado, eu vou deitar do seu ladinho Tô louco, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com a perninha toda molhada, eu vou deitar do seu ladinho Tira logo a sua roupa, tira logo a sua saia Tira logo a sua roupa, tira logo a sua saia Tira, tira, tira logo a sua saia Coloca um biquíni, vamos tomar banho na praia Chegou na praia, não queria nem saber Já pulou na água, tá toda molhada, tô doidão pro você Chegou na praia, não queria nem saber Já pulou na água, tá toda molhada, tô doidão pro você Tô louco, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com o corpinho Tô louco, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com a perninha toda molhada, eu vou deitar do seu ladinho Tô louco, sou doidão, sou safadinho Ela deitou na areia com o corpinho Tô dou uma olhada, eu vou deitar do seu ladinho Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recontei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje em mim serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De um amor pode ser juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou em dar o nome E você não quis saber Todo dia me entregava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Isso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais E aqui vai um forte abraço A toda a galera do Piauí Marcando presença nessa festa maravilhosa Simbora galera, ao vivo Linda, ponha o flor no teu cabelo Bota o rosto na janela que eu quero te ver, amor Tô com saudade de você o tempo todo Sente falta do teu beijo, por isso vim te abraçar Há muito tempo eu tô te paquerando Desejando ter você comigo, eu quero te fazer mulher Morena linda, flor tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena linda, flor tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena, que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz do meu lado e ser feliz ao lado teu Morena, que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Linda, põe uma flor no teu cabelo Bota o rosto na janela que eu quero te ver, amor Tô com saudade de você o tempo todo Há muito tempo eu tô te paquerando Desejando ter você comigo, eu quero te fazer mulher Morena linda, flor tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena linda, flor tu é desejo Quero prova do teu beijo doce com sabor de mel Morena, que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Morena, que bom que tu apareceu Morena, saiba que todo esse amor é teu Morena linda, flor do pecado Quero você do meu lado e ser feliz ao lado teu Forte abraço a todas as morenas do Brasil É pra você, gatinho É o Luciano do Acordeon Morena linda, flor do acordeon Querida, eu não posso esquecer Eu preciso de você pra fazer minha canção Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Já não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço Estão seguindo os seus passos Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Lhe esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe digo, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Lhe esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, querida Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe digo, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Em vez de você Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade Felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino a felicidade Com o destino a felicidade Não, não liga pra mim Não, não liga pra mim É uns craques com forró Beijar é bom 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 Beijo e vejo de janeiro a janeiro Que bom mesmo é fevereiro É tanto beijo que se dá É tanta gente que se abraça Que se beija, que se ama e se deseja Vamos todos namorar Tem o daqui, chameiro, lá e o safaneiro a tocar E essa gente que não para de dançar Tem vaquejado o ano inteiro Beijo, juro, São João E desse jeito eu vou enganar meu coração Beijar é bom Beijar é bom Beijar é bom E é bom demais Beijar é bom Beijar é bom E é bom demais É uns craques com forró Arrebentando no pedaço Beijar é bom E é bom demais 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 Beijo, beijo de janeiro a janeiro Que bom mesmo é fevereiro É tanto beijo que se dá É tanta gente que se abraça Que se beija, que se ama e se deseja Vamos todos namorar Tem o daqui, chameiro, lá e o safaneiro a tocar E essa gente que não para de dançar Tem vaquejado o ano inteiro Beijo, juro, São João E desse jeito eu vou enganar meu coração Beijar é bom Beijar é bom É bom demais Beijar é bom Beijar é bom E é bom demais Beijar é bom Beijar é bom Beijar é bom É bom demais Beijar é bom Beijar é bom Beijar é bom É bom demais Música 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 Música